Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me sente um alívio Só passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moer Também já fiz isso, ainda tô fazendo E já correi batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém No mesmo nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Para que é pra te buscar que ainda não é tarde Erick da Pídia O rei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do mesmo nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Me te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Me te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Para que é pra te buscar que ainda não é tarde Erick da Pídia Garota bem provado, meio veneno Sobe no meu corpo e eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero o seu amor Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Vem Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero o seu amor Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, mamãe Vem, mamãe Tem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Erick da Mídia, o baiano estourado Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei até o rolo Só vou descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Com sede de beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de dez Igual dois fugitivos Cê vem me buscar Só mano, tô indo Com sede de beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de dez Igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu vencei uma solteira de aliança no gosto Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só por descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Com sede de beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de dez Igual dois fugitivos Cê vem me buscar Só mano, tô indo Com sede de beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de dez Igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Vem que vem descendo e representando minha terra Seria a terra da vaquejada O nome do Carvalho é Fabuloso E do ano a montaria tem ele É o nome do Carvalho E seja, deve ser tembro Temos a maior e a melhor vaquejada do Brasil E o Carvalho tá correndo Em nome da carreta, minha de Assum Sucesso é Eric Lange e Tassit do Amor Cinco da manhã Cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Eu só queria um copo de gelo com um negocinho dentro Que o vaqueiro tá sofrendo Enrique da Pintia, o Mariano Estouro Chorei na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei 5 da manhã, o dia amanhecer Na ficha ainda tem cavalo correndo O boleto de dré já foi o desejo Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Oh, aquele abraço, eu perdi, deixa eu Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Arranca também, manda boi, meu vaqueiro A pressão mundial Toque 10 Repertório pra tomar que a chancha Na banda ao vivo Sem luta de... Isso vem acontecer No mesmo rolê E eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Beija minha boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se tromba Aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê e o... Esse aqui é meu acerto Oiê e o... Agora acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Veja minha boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos te trombar Aí vai ser a hora certa pra te apresentar Esse aqui é meu acerto Agora acertei em cheio Esse aqui é meu acerto Foi erro Agora acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Foi erro Ilumina a mídia, som a loja do povo Carreta, carreta a mídia, som Fui buscar carinho Onde nunca teve Fui buscar o amor E com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o tempo 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 E eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Porque eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Porra com o céu, batom e a cara de palhaço Falam eu também, por ser te amo, falso E eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Porque eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra porra com o céu, batom e a cara de palhaço Falaram eu também, por ser te amo, falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Da porra com o céu, batom e a cara de palhaço Falaram eu também, por ser te amo, falso Eu tô indo aí E eu tô indo aí E eu tô indo aí Deixa os olhos Tiro a roupa Só a sua boca Tem o pé Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu O real Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Eu desejo É imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só a sua boca Tem o pé Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Sou real Sou real Bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Os olhos Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte Você tem muita sorte De ter alguém Que se importe Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Se de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo No final de tarde Tem muita gente sonhando Por sua realidade Eric da Pintia O baiano estourado Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo Pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu no seu lugar Eu não queria me perder Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém Que se importe Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Se de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo No final de tarde Tem muita gente sonhando Por sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo Pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu me dedico a você Eu não sei o lugar Eu não sei o lugar Eu não queria me perder Muda logo Pra eu não mudar com você Eu tô tentando desfazer A saudade da sua boca A saudade da sua boca Em boca de bala Mas não adianta nada Eu me dedico a você 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 O nosso passado O nosso passado tão recente Eu não tô pronto a te superar Erick da mídia Erick da mídia O baiano estourado Eu me dedico a você Eu me dedico a você Eu me dedico a você Eu fui por aí Pra ver você responde Vem aqui Mas, suas publicações machucam mais Então faz, por favor, não deixa mais Eu ter notícias de você seguindo sua vida E que eu ainda sinto ciúmes E não dá pra se desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar E que eu ainda sinto ciúmes E não dá pra se desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar E que eu ainda sinto ciúmes E não dá pra se desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Eu não tô pronto pra te superar Eu não tô pronto pra te superar Sabe aqueles dias que você acorda E a solidão bate na sua porta Aí que você vê que o trem tá feio Vou para o boteco para tomar uma Só para esquecer mais uma Aquela que nem fez por feio Senhora Eu vou ligar o panetão lá na frente Pode beber pra me fazer fumar Hoje o corno vai comer Eu vou beber Eu não tô pronto pra te superar Eu não tô pronto pra te superar Eu não tô pronto pra te superar